Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu esqueci o nome É Cris? Posso chamar de Cris? Pode? Pode? Tá, pode. Tá bom. A gente já conversa, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Tudo bem? Seu nome? Jamila. Jamila. Você veio com quem? Minhas amigas. Cadê as amigas? Tá ali. Legal. Bem-vinda, tá? Já tinha sido hipnotizada? Não. Não? Tá gostando do show? Sim. Tá, legal. Tudo bem? Seu nome? Júlia. Júlia. Você veio com quem? Com a namorada. Cadê a namorada? Namorado ou namorado? Tá. Bem-vinda, tá? Você já tinha sido hipnotizada? Não. Tá gostando? Aham. Você conhece os dias da semana? Ih, pegou aqui. Também eu chego. Você conhece os dias da semana? Aham. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. São seis? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando um, não tá? Não. Depois da quinta é o quê? Domingo. Puta merda, cara. Agora a Jamila tá mais louca que ela. Não pegou a sugestão e viajou na dela. São quantos dias da semana? Cinco. Cinco. Tá certo. Explica. Fala que são seis, né? São seis. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não. Cinco. Segunda? Segunda, terça, quinta e domingo. Isso. Quatro. Quatro dias. Tá tudo errado, não é, Cris? Não tá? Três. Tá tudo uma merda, né? Tá tudo errado. Vai lá. Vamos lá. Seu nome, querido? Roberto. Robertão, primeira vez no show? Tô, Roberto. Você veio com quem? Com minha namorada e minha mãe. Cadê? A namorada dele, a mãe? Ah, não, então. Lembrou que estão ali, né? Legal. Tá gostando do show? Tô. É um show diferente, né, cara? E aí, um gostoso, né? Cheiro do quê? Cheiro do quê? Não sei. Colônia, não sei. O quê? Hã? O que foi? O cheiro do quê? Cheiro do quê? Colônia, não sei. Colônia. 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 Pensei que era com uma pascada. Valeu, viu? Colônia. Acabou a gente conversa e o cheiro fica na roupa, isso que é bom. Colônia. Seu nome? Eu? É? Eu. Eu, Erika. Erika? É. Hã? Você veio com quem? É. É. Ixi. É. É criancinha, não sabe. Você veio sozinha? Tá perdida. Não. Eu... Eu vim com a minha mãe. É. Eu não sei o seu nome. Tá procurando alguém? É lá. Quem você veio? Não. Porque é que é Neném. Ixi. Quem que é? O Neném? Cadê o Neném? O Neném? Tá escondido. Eu escondi dinheiro. Você não tá filmando isso, não, Neném? Neném. Vocês são amigas? Não. Não? Ah, então vocês podem brincar. Depois a gente conversa, tá? É. Seu nome? Cida. Cida. Você veio com quem? Veio com quem, Cida? Hã? Você veio com quem, Cida? Veio com quem, Cida? Esqueci. Tá uma confusão hoje aqui, tá? É que o pessoal tá meio zen. Quem que veio com a Cida? Ah! Eu, tio. Ah! É Neném? Ah! Eu sou mocinha. Ah! É bobinha. Ah! Bobinha. É bobinha. É o palavrão dela mais... É boba. É o máximo do bendito. É o bobo. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Isadora. Isadora. Isadora veio com quem, Isadora? Vim com a minha esposa e minhas amigas. Cadê a galera da Isadora? Esposa, ali, tá ali tudo. Aí, filmando você ainda, Isadora. Isso é bom, né? Isadora, eu ia perguntar quantos dedos você tem em cada mão? Dez. Então, é vinte. Dez. É, você tem vinte. Não, Isadora, é cinco em cada mão. É um vantagem nosso isso. Esse aqui é cinco, ali é mais cinco, entendeu? A gente sempre tem dez, mas vamos conferir. Faz assim, ó. Isso. Traz mais pra cá, que eu sou pequenininho. Eu vou passar as mãos aqui e você... Você conta, tá bom? Pra gente conferir se não é vinte e sim dez, tá? Nós estamos bem brulhando. Hã? Meu estômago. Tá embrulhando? Hã? Olhos abertos. Fica bem tranquilo que não vai embrulhar mais, tá bom? Ah, o cheiro forte? Não, mas eu tô... É meu ou não? Não, eu tô falando, todo mundo pegou... Não, tá longe. O cheiro vai embora. Pronto, não tem mais cheiro. O cheiro... Pronto, foi embora, não foi? Sim. Aí, pronto. Pronto. Então, conta lá pra gente, vai. Você pode contar em voz alta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. É. Depois do dez? Onze. Onze. É. Qual que é o nome dela, Sani? Isadora. Isadora. Você tem uma vantagem de Isadora. Tem onze dedos, né? Você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais. Uma vantagem grande. Ah, e que foi? Tá errado. Tá errado? Lógico que não. Muito errado? Com certeza. O que que tá faltando? Ela não sabe contar, né? Não? Tem onze... Ninguém tem onze dedos, né? Não, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. É, Bete. É, tá certinho. Ah, então faltou um número. Faltou o Bete. O Bete? É. Qual que é o seu nome? Kézia. Kézia veio com quem? Vim com ela. Ah! Com ela? Veio com ela. Você veio com ela? Não. Não, com ela não. Com ela quem? Com a Isabela. Ah, e não a Isadora, né? Porque a Isadora não sabe contar. Não sabe. Que nem a Branca de Neve. É Isar. A Branca de Neve. É Branca de Neve e os? Seis anões. Seis anões. É, morreu. 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 Morreu na Covid. Morreu na Covid, é. Eu não conto o Bete. É, não sabe. É, não sabe. Quem não sabe o que que é? É, burra. Burra. Tem espião, não tem, Sunny? É, mas esse ela sabe. Ah, sabe. O James, sabe o James Bond? É o 006. Perdeu uma insígnia. Muito engraçada ela. É o 006. É o 006. Bete. Bete. Porra, meu. Que pariu. Deixa eu perguntar aqui. 3, 2, 1, olhos abertos. Pocató, Pocató, Pocató. Seu nome? Augusto. Hã? Augusto. Você veio com quem? Meu namorado. É normal ele querer dançar assim? Conquistou. Ah, é? Conquistou assim na balada? Augusto, presta atenção. O show é de hipnose, ó. Olha lá. É verdade. Não é de dança. Hoje não é dança, é hipnose, tá bom? Atrapalha. Você atrapalhou muito o show. Desculpa. Tá bom, tá desculpado. Senta aí. Não, não pode. Não, não pode. Não, falta de respeito, cara. Vocês são casados faz tempo? São casados faz tempo? Há um ano, porra, mas tem que controlar. Não pode, porque o show é de hipnose, porra. Não, não pode. A pessoa às vezes quer dançar, só que atrapalha o show. A gente solta a música às vezes pra vocês dançarem. Só que a pessoa às vezes quer dançar e atrapalha muito o show. E não pode, não pode dançar quando toca a música, porque atrapalha. E quando atrapalha o show, se o show é de hipnose, não é de dança. Não é possível, velho. 3, 2, 1, olhos abertos. Aí não dá, né? Passou. Augusto. Oi? Poxa. Passou dos limites, né? Falaram que você ia relaxar, você tá cansado, irmão. Você vai ficar de castigo, não dá pra você continuar o show. Não dá, não dá. A gente não gosta, não dá. Vocês querem? Não, não, não dá, não dá. Pode. Não, 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 tá desculpado, mas não dá pra continuar. Entendi nada. Não tá entendendo? Neira, viu? Vamos... Alexa, ela não sabe o que que... Alexa. Por que que as pessoas dançam? Porque elas gostam. Era isso que eu queria perguntar só. Alexa, desligar. Pronto. Alexa. Qual que é a origem da hipnose? Relaxar. Eu sou uma Alexa meio restrita, né? Não, é a Alexa curta e grossa. Pode descansar, Alexa. Esse é a Alexa light, né? É a light. Essa aí não deram muita informação pra ela. Não é possível isso, cara. Tá um show diferenciado aqui. O que aconteceu aí? Eu perguntei. Não, tá rindo aqui. Tudo bem? Seu nome? Ana Flávia. Você sentiu alguma coisa aí, Ana Flávia? Tranquilo? Não, tá tudo bem. E aí? Seu nome? O meu nome é... É Renata. Renata? Sentiu alguma coisa? É, eu tô com vontade de rir, porque tem um barulho diferente. É criança? É, pegou tudo. Sei lá, né? Tudo confuso. Seu nome? Andréia. Andréia, quase me achará. É? Sentiu alguma coisa aí? Sentiu. O quê? Com vontade de dormir e vocês me acordaram. Ah, vai ficar perfeito. Tá certo. Tá bom. Legal. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Três, vão ser, olhos abertos. Que isso? Oh, Augusto, você estava lá, sentado. Você estava lá de castigo, irmão? Estou lá. Está, estou vendo. Senta aí, vai. Eu vou te dar um boi, porque o pessoal gostou de você, só por causa disso. Vamos lá. O que é? Eu sou bravo. Falei desde o começo aqui. O que é? Você está o quê? Estou cansado. Cansou. O show era hipnose é para relaxar, não é, Alexa? Sim. Está tudo errado isso aqui, esse show. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou pó no rosto, volta hipnose, é gostoso. Pão, não é? Colônia. Colônia. Vai me cheirar na cadeia. Oi, Tiquinha. Diferenciado, não é? Não é? Mas sutil, não é? Irmão, você atrapalhou o show, cara. Ele falou três vezes. Falou não. Vai dançar também lá na... Ajuda aí, seus merda. Estão conversando. Alexa? Qual a origem do pó hipnótico? Dormir. Vocês conhecem o bumerangue? Você joga e volta, sabe? Não é o do Instagram, não. Ah, é que é mais novo. Ioiô, vai e volta. Agora jurou, hein? Olha o pó ioiô. Você joga, olha. Essa cadeira está no lugar errado hoje. Essa cadeira está no lugar. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu preciso dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Você pode dormir. Você pode dormir. Se você quiser ver. se você quiser. Tchau.